Oi pessoal, eu sou a Fernanda Odila, repórter da BBC em Londres. E eu sou a Natália Passarinho, repórter da BBC, também aqui de Londres. Bom, o tema da semana é o julgamento do ex-presidente Lula. E hoje a gente vai tentar responder algumas das dúvidas que vocês apresentaram nas redes sociais. Lula é acusado de corrupção e lavagem de dinheiro por ter recebido um apartamento da construtora OAS, um triplex que fica no Guarujá. Ele foi condenado pelo juiz Sérgio Moro, que afirma que a construtora OAS pagou cerca de 2,2 milhões em propina ao ex-presidente por meio da entrega do triplex e também a reforma do imóvel. Segundo o Ministério Público, o dinheiro usado pela OAS foi desviado de contratos da Petrobras. O Ministério Público apresentou como provas que foram aceitas por Moro um termo de adesão, uma espécie de contrato assinado pela ex-primeira-dama Marisa Letícia, para aquisição do triplex. Também é um documento rasurado que indicava a intenção da família de Lula em adquirir o triplex e não uma unidade convencional no prédio. A OAS assumiu o prédio em 2009 e a família de Lula teria parado de pagar as prestações. Ninguém cobrou a dívida e Lula só teria formalizado a desistência em 2015. Os procuradores também apresentaram mensagem de executivos da OAS citando Lula e Marisa e o interesse deles em comprar o imóvel. Lula também foi fotografado ao lado do ex-presidente da OAS no triplex. E ainda há depoimentos do zelador do prédio, de funcionários da loja que decorou a cozinha do apartamento, do ex-presidente e de ex-diretores da OAS. A defesa diz que o triplex nunca pertenceu ao ex-presidente e à ex-primeira-dama. Os advogados falam que Lula e Marisa Letícia até manifestaram o interesse em comprar um apartamento no mesmo prédio do triplex, no Guarujá, mas que desistiram da ideia. A defesa também diz que o Ministério Público não conseguiu comprovar o caminho do dinheiro, ou seja, não apresentou provas da relação entre os desvios da Petrobras com o dinheiro usado para a compra e reforma do triplex. Os advogados argumentam ainda que Moro foi parcial ao condenar o ex-presidente e que a decisão se baseou só nas delações de ex-executivos da OAS interessados em receber benefícios no processo. Eles dizem ainda que o Ministério Público não comprovou ato de ofício de Lula, ou seja, que o ex-presidente tenha usado o cargo público para beneficiar a empreiteira em troca de propina. Por fim, os advogados reclamam de rapidez no julgamento do processo. Lula foi condenado a nove anos e seis meses de prisão em julho do ano passado pelo juiz Sérgio Moro, que é da Justiça Federal no Paraná. Tanto a defesa quanto a acusação, o Ministério Público, recorreram da decisão. A defesa pede a absorção do ex-presidente e o Ministério Público solicita o aumento da pena. A corte que analisa os recursos da Justiça Federal no Paraná é o Tribunal Regional Federal da Quarta Região, ou TRF-4, que fica em Porto Alegre. Ele julga os recursos das decisões tomadas pelos tribunais federais localizados no sul do país, isto é, no Paraná, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Existem ainda outras possibilidades, como o recurso ao STJ, a mais alta corte da Justiça Federal, e ao STF. Moro disse que a prisão de um ex-presidente envolve traumas e, apesar de ter condenado Lula, recomendou que ele recorresse em liberdade, deixando a decisão para a corte de apelação. Lula pode, obviamente, ser absolvido ou condenado, mas tem um detalhe importante aí, que é o placar. Três desembargadores vão decidir o futuro do ex-presidente. Se a decisão não for unânime, for por dois a um, há mais possibilidades de recursos, tanto para a defesa do ex-presidente quanto para o Ministério Público. Há dois tipos de recursos, que podem ser dentro do próprio Tribunal Federal da Quarta Região e também nas Cortes Superiores, como o STJ e o STF. Dentro do tribunal, há um recurso chamado embargo infringente, caso a decisão seja por dois a um, ou seja, não for unânime a favor ou contra o presidente Lula. Se o relator rejeitar esse recurso, a defesa entra com outro tipo de instrumento, chamado agravo regimental. Nesse, seis desembargadores analisam o caso Lula. Além dos três que já votaram, outros três que não votaram podem até inverter o resultado do julgamento, para, por exemplo, quatro a dois. Há também um outro tipo de recurso, chamado embargos declaratórios. São pedidos para esclarecer dúvidas, omissões, contradições ou obscuridades na decisão. Ele não necessariamente reverte a sentença, mas pode, por exemplo, reduzir o tamanho da pena. Lula não vai ser preso logo após o julgamento nesta quarta-feira, ainda que seja condenado, porque ainda cabem recursos ao próprio tribunal. Segundo advogados criminalistas, eventual mandado de prisão só será expedido depois que os recursos da defesa forem julgados. Lula tem até viagem marcada para a Etiópia nesta semana. A princípio, não há restrições para que ele viaje, mesmo se ele for condenado. Mas tudo depende da sentença dos desembargadores. Se eles entenderem, por exemplo, que há risco de fuga, podem, em tese, restringir as viagens do ex-presidente, recolhendo, por exemplo, o passaporte dele. Bom, a lei da ficha limpa estabelece que pessoas condenadas por órgãos colegiados por determinados crimes, como corrupção, não podem se candidatar a cargo eletivo. Mas a dúvida é se é preciso esperar que todos os recursos sejam julgados ou se uma primeira decisão do Tribunal Regional Federal da Quarta Região já bastaria para impedir a candidatura do ex-presidente. Os advogados de Lula também podem recorrer ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal para que ele possa concorrer até uma decisão final sobre a acusação de corrupção e lavagem de dinheiro. Esse tipo de recurso, que pede a suspensão da ineligibilidade, está previsto na lei da ficha limpa e pode ser usado se houver indícios de erros graves na condenação. Vale lembrar que a lei da ficha limpa, que pode vir a impedir a candidatura do ex-presidente, foi aprovada pelo Congresso em 2010 e sancionada pelo próprio Lula. Essa é a única condenação do ex-presidente Lula. Mas ele é réu em outras seis ações penais, não só relacionadas a Lava Jato. Tem também ações relacionadas a Operação Zelotes e Janus. Na Justiça Federal de Brasília, são quatro ações criminais, ainda sem data para uma sentença. Uma delas, o Ministério Público, até pediu a absolução do ex-presidente, no caso da compra do silêncio do ex-diretor da Petrobras, Néstor Severo. As outras estão relacionadas a uma suposta compra de medidas provisórias e também a fraude envolvendo financiamentos do BNDES. Em Curitiba, Sérgio Moro analisa outros dois casos contra o ex-presidente. Ele também é investigado e já foi inclusive denunciado em outras investigações. Isso significa que pode haver uma avalanche de decisões, mas não se sabe ao certo como isso pode impactar as eleições. Como a gente pode ver, o julgamento desta quarta tem implicações jurídicas e políticas, já que pode determinar o cenário da eleição presidencial deste ano. Mesmo que Lula não seja condenado, as outras ações também devem ter impacto, já que podem ser exploradas pelos outros candidatos durante a campanha. E se você tiver mais dúvidas, escreva suas perguntas nos comentários aqui embaixo.